Olá povinho da internet, eu sou o Alexandre Esteves e cá estamos para falar mais uma vez de One Piece e é isso mesmo, dois vídeos de One Piece seguidos. Eu estava aqui de boa preparando o meu videozinho de conclusão da temporada, atrasado pra caramba, mas vamos que vamos, daqui a pouco eu posto, até que eu recebo este capítulo formoso, este capítulo belo, que foi o 1055 de One Piece, olha só. Com o hype que One Piece está tendo agora, tendo na reta final, a gente teve o capítulo 1054, que foi muito marcante, que foi muito impactante, que deu muita informação pra gente, que trouxe muita coisa relevante, todo mundo ficou animado. A minha forma de interagir com isso foi o meu último vídeo, né, do Bug, eu fiz a teoria brincando ali, eu não tive tanto o que comentar do capítulo em si, mas eu quis participar do hype da volta de One Piece que saiu do hiato, então eu fiz um videozinho ali, divertido, pra poder interagir de alguma forma. Só que dessa vez, dessa vez eu quero comentar do capítulo, eu quero falar sobre este capítulo 1055, porque eu achei ele melhor do que o 1054, pois é. Eu queria falar um pouquinho desse capítulo com vocês, eu queria conversar, eu queria falar de One Piece, eu estou acompanhando, estou gostando do rumo que o mangá está tomando, então vamos conversar, vamos conversar sobre One Piece, eu sei que vocês gostam. Antes de mais nada, em comparação ao 1054 em si, eu achei um capítulo bom, eu achei um capítulo que foi muito bom pra movimentar as coisas, né, principalmente voltando do hiato, assim, deu uma animada legal, só que, pra mim, ele foi um capítulo que é só informação explícita, é isso que é o capítulo. Ele se passa em vários núcleos, tem uns 3 ou 4 núcleos ali, e ele solta informação, e bombardeio de informação. Ele não mostra praticamente nada, ele só fala as coisas que estão acontecendo. Olha, o Rei Cobra morreu. Olha, o Sábado está sendo louvado com o Imperador das Chamas, revolucionário foda. Olha, a Caíno está puto. Olha, o Shanks está chegando. É basicamente só isso, sabe? Olha isso, olha aquilo. Está só falando informações pra você. E tem um hypezão do Shanks centrado ali no meio, né, quando ele manda uma das histórias mais épicas de todas. Do nada, depois de, sei lá, 500 capítulos aparecidos, o cara manda essa. Muito brabo, anima a obra, foi um capítulo muito bacana. Mas, pra mim, se resumiu a isso. Toma informação, toma informação. Alimento pra teoria pra caramba, toma pra vocês. Já o capítulo 1055, ele não só teve esse lado também de toma informação, como ele teve mais essências de One Piece, que eu honestamente acho que gosto mais ainda. Vamos lá, vamos lembrar o que nós tivemos nesse capítulo 1055. Na primeira metade, mais ou menos, ali na primeira instância dele, a gente tem o lado da Robin, né, que já tinha sido colocado anteriormente, a Robin conversando com o Cozok ali, Poneglyph e tudo mais. O LOL foi inserido ali do meio de uma hora pra outra também, o LOL tá junto. E toma a informação. É Poneglyph, é outro Poneglyph, é Pluton, é o Jack e o Wano submersa. Abordou ali a situação de Wano, achei muito interessante, né, a forma como o Wano funciona, que a água fica presa ali e tal, muito bacana. E trouxe um monte de coisa, o mangá tá bem rápido, né, vocês não acham o mangá, o ritmo tá bem acelerado, é muita informação sendo jogada muito rápido. Esse capítulo não foi diferente, o LOL que eu comentei já apareceu ali, não teve nenhuma prévia pra isso, bum, só tá o LOL lá no meio. A gente fica brincando que o anime é lento, fica enrolando muito, mas em comparação o mangá também tá voando, né, caramba. Mas enfim, temos esse lado que já vão me abster de comentar, isso aí já fica pra galera da teoria aí, arroba Lipe, arroba Derek, arroba Evandro, material pra vocês aí, façam vídeos aí vocês vêm com ele. Aqui não é o meu setor, meu setor não é esse, certo? Então eu queria falar sobre outras instâncias. Além desse aspecto, né, de bombardeamento de informação, a gente tem o hype, assim como no capítulo anterior do Shanks, Shanks fazendo presença, Shanks botando pau na mesa, a gente gosta de ver o Shanks agindo, porque é um personagem, né, que não faz quase nada em tela, então quando ele faz, a gente tá muito feliz, muito empolgado vendo. Então até aí, pra mim, tá igual ao capítulo anterior, que foi a informação e o hype do Shanks, padrão. Só que aqui, a gente ainda teve a extensão e a conclusão também do conflito do Momo ali, novamente, muito rápido, começou no capítulo, acabou no outro, o mangá voando, mas enfim, era pra ser um conflito rápido mesmo, a gente tem essa resolução do conflito ali do Momo, e a gente tem um pequeno detalhe do Luffy que encerra o capítulo logo depois, mas já já eu falo disso. Primeiramente o Momo, o Toro Verde chegou e botou uma moral gigante, né, no 1053, finalmente esse personagem apareceu, que tá sendo comentado há muuuito tempo, finalmente a gente tem a figura, o próprio, colocado nas páginas, e ele entra em um confronto com o Momo Noz, que é a mato ali, os bainha vermelha. E ficou evidente pra gente, até mesmo no capítulo anterior, que a galera de Wano tava tendo uma certa dificuldade de lidar com o Almirante, né, um cara muito foda. Dessa vez a gente viu que até a fraqueza natural é algo que é difícil atingir ele, como fogo, não teve efeito com outras plantas dele. A gente naturalmente vê que é um personagem muito forte, que ele tava sendo engrandecido, e a gente sabe que ele é muito poderoso só por ele carregar o cargo de Almirante. Então é natural que aquele grupinho fosse ter muita dificuldade de enfrentar ele. Agora, o que me enculca um pouco é a atitude do Mononosuke de ficar tão receoso em relação a Yamato ajudá-lo. Ele manda a Yamato ficar de fora, fala pra não se envolver e deixar que ele se cuide daquilo ali, mesmo eles claramente não tendo capacidade de segurar a situação sozinhos. Embora neste capítulo o Mononosuke consiga reagir um pouco mais, né, já tá dando uns laser não pela boca ali, que já é mais efetivo, já tá dando aquele dano, né, considerável, mas ainda assim insuficiente pra vencer aquela batalha. E Momo insiste pra Yamato não se envolver, insiste pra não deixar chegar no Luffy aquela batalha, não deixar chegar em ninguém. Embora seja bem evidente que o Momo quer preservar a festa da vila, ele não quer que aquela batalha chegue ao conhecimento da população pra não estragar a comemoração merecida de todo aquele povo, após tanto tempo escravizado e preso pelas garras do Kaido, eu me questionava por que ele não queria que Yamato se envolvesse, e por que ele era tão preocupado com o Luffy e o restante da tripulação se envolver nessa luta. E neste capítulo ele expõe isso pra gente de forma muito natural e faz total sentido os argumentos dele. Caramba, se Yamato vier aqui defender a gente e ganhar do cara, se o bando do Luffy vier aqui defender a gente e ganhar do cara, como que a gente vai se garantir em relação ao Wano, mano? Vocês vieram aqui salvar a gente, vocês estão indo embora daqui a pouco, resolveram um problemaço aqui, salvadores de Wano que não sei o que, e aí vocês vão embora e a primeira ameaça que aparecer aqui a gente vai perder? Vai ceder a ilha? A gente tem que defender essa porra aqui, a gente vai ficar dependendo de vocês, mas não, isso não só faz total sentido com o Momo em si, né, querendo mostrar essa figura de líder dele agora que ele já tá adulto, agora que ele já se expôs pra população de Wano, que ele vai liderar aquele país, ele que vai ser o comandante deles a partir de agora, ele que vai ser o pilar que vai proteger aquela nação, ele tá em ponto dessa figura e querendo mostrar até por orgulho, né, que ele consegue se garantir, ao mesmo tempo tem essa lógica extremamente plausível de que ele tem que se provar capaz de proteger a ilha naquele momento. Então a gente tem, eu acho que a primeira coisa interessante que o Momonosuke faz sinceramente, porque ele é um personagem de suma importância no papel que ele preenche no arco e na obra, mas até então ele não tava fazendo jus como qualidade de personagem perante esse papel, não faz até o final, eu acredito. Mas aqui a gente tá tendo uns discursos e umas coisas, uns posicionamentos realmente interessantes e dignos do Momo, e eu gostei muito de ver ele agindo nesse capítulo com esses pontos que ele trouxe. Faz total sentido, é bom e é interessante. Ele tá impondo o orgulho de líder dele, ele tá provando pra eles e pra si mesmo também que ele consegue proteger aquelas terras que ele precisa conseguir, e ele tá preservando o descanso e a comemoração, a festa da população. Isso é bem evidente, a partir do momento tem que, no 1054 mesmo, junto com a batalha a gente tem os quadrinhos, né, do pessoal dançando com a música simultaneamente, enquanto a batalha se decorre. E até aí eu já tava achando bem legal, e nisso o Momonosuke se aguenta, segura, até que aquela batalha se encerre, né, não por culpa dele, mas por um motivo que causa o presente hype do capítulo. Shanks o ruivo que está aos arredores voando, lá da casa do caralho, manda o apavoro no touro verde. No meio da batalha você só vê aqueles raiozinhos familiares escuros, preenchendo o céu e alcançando eles, lá do navio do Shanks. E a página do Shanks realmente se impondo, o Shanks puto. Tá de sacanagem, meu irmão? Você tá com tanto medo assim da nova era? Tá tirando? Bate o pé, bota moral e dá um apavoro violento no nosso gado verde, que corre com o cu na mão, naturalmente. A gente não sabe exatamente como foi, mas o problema foi resolvido. Embora isso agregue pro meme do touro verde ser um bosta, né, que ele já tá chegando em pontos ideais dele, que são bem preconceituosos e tudo mais, que é interessante pra mim, esses capítulos também serviram pra isso, mostrar como é o ideal de mundo dele, e como isso vai contra, né, o que a gente prega em One Piece, o que o Luffy pega em One Piece, mas que ao mesmo tempo também não é tão irracional, uma opinião que ele prega ali, que tem um pingo de sentido, foi bom pra ver um pouco dele também. Mas enfim, ele chegar a não fazer nada, ele sair com o rabo entre as pernas, agregou pro meme dele ser um bostão. Só que, eu não acho que a perspectiva deva ser, olha como o touro verde foi engrandecido a obra inteira, e agora que chegou o momento, ele é um fraco. E sim, mais algo como, olha como ele é engrandecido a obra inteira, porque ele é realmente muito foda, ninguém dos Bahia Vermelho do Momo conseguiu lidar com ele, só que o Shanks é muito mais foda. Simples assim. Então a gente teve esse momento de muito hype também, do Shanks amedrontando o cara a quilômetros de distância, e resolvendo a situação ali com o Almirante, que convenhamos, não ia pra frente de forma nenhuma, mesmo se o Shanks não estivesse ali, por mais que as intenções do Momo de manter aquela batalha isolada fossem falhadas, e a batalha fosse se expandir pra dentro do país, não ia dar em nada, porque sinceramente o bando inteiro do Luffy tá ali, todos os Bahia Vermelho tá ali pra confrontar, tem gente forte pra caralho naquele lugar pra enfrentar o Marco. O Marco tá lá, irmão. Tem Law, tem Kid, tem a porra toda pra enfrentar esse maluco, onde tinha um pingo de chance desde o princípio, então não ia dar em nada de qualquer jeito. A gente teve uma resolução mais prática ainda, que foi nosso querido Ruivo, resolvendo a situação da maneira mais brava possível. E aí, com o encerrar dessa situação, a gente tem a última página, que eu achei tão linda, cara, que página perfeita, a gente tem o quadrinho, né, do Luffy, o Zoro, o Sanji e o Jinbei, assistindo aquela batalha de longe, e cara, é muito simples, são dois quadrinhos ali, mas esses dois quadrinhos são tão perfeitos, eles dizem tanta coisa. Primeiramente, aquilo é um twistzinho pra gente, né, porque a gente tá apreciando, respeitando o sentimento do Momo, de deixar aquela batalha isolada, deixar o Luffy e a galera alheio àquilo ali, que eles vão resolver. Como eu disse, não só pra mostrar que eles conseguem, como também pra preservar o descanso do Luffy e tudo mais. Mas agora a gente vê que o tempo todo, a galera do Luffy tava assistindo, eles tavam vendo aquilo, e ainda assim eles não se envolveram. Mesmo o Momo e a galera perdendo e apanhando pro cara, eles simplesmente não se envolveram. Justamente porque eles confiam no Momo, confiam nele e respeitam o sentimento dele, de querer defender a ilha sozinho. Cara, é um negócio tão simples, mas tão funcional, tão ótimo. Essas essências que transparecem, sabe, essas pequenas nuances que vazam em cima de cenas muito simples, são o tipo de coisa que mais me satisfazem com One Piece, cara. Esse é o tipo de coisa que me acolheu muito mais nesse capítulo que no anterior. Isso me lembra muito, sabe o quê? Uma cena lá do início, mas lá do início mesmo, na vila do Usopp, quando os piratas do Kuro tão ameaçando a integridade da vila, e o Usopp se manifesta pra proteger o lugar. Com as pernas tremendo, ele fala, eu sou o Usopp e eu vou defender o lugar contra os piratas que não sei o quê. E é uma cena claramente feita pra gente rir, só que você tem o quadrinho do Zoro e o Luffy reagindo àquilo de forma completamente séria. Eles levam totalmente a sério a vontade do Usopp e respeitam muita vontade deles de defender a vila. Eles até comentam, eu acho, por que a gente riria de você? Você tá querendo defender a tua vila, tá certo, porra? É muito legítimo, cara. É um negócio extremamente simples, mas é muito genuíno. O Oda tem o dom de fazer esse tipo de coisa, cara. Fazer nuances incríveis, fazer sentimentos extremamente genuínos e consideravelmente profundos aqui e ali em cima de coisas extremamente simples, mano. Esse sentimento que me deu esse último quadrinho, esses últimos quadrinhos desse capítulo, cara, que lindo. E olha a quantidade de coisa que a gente tem em tão pouco espaço de página. Nesse único quadrinho, você tem esse twist, né, esse pequeno twist inicial de que eles estavam assistindo e ainda assim não se envolveram pra proteger o Momo, pra ajudar, né. A gente tá passando um pequeno aperto contando com a situação do Momo ali, mas na verdade o Luffy tava olhando o tempo todo, então em nenhum momento isso foi um aperto. Só que eles só não se envolveram. Tem esse pequeno twistzinho que é uma sensação gostosa. A gente tem o fato, inclusive, de que são os quatro mais fortes da tripulação do Luffy ali, pra deixar claro, né, de que se eles se envolvessem, eles com certeza apaziguariam a situação ali, mas mesmo aquele bando de monstros mantiveram-se alheios à situação em respeito ao Momo. Muito bacana. E ao mesmo tempo, eles estão tranquilos porque eles confiam no Momo, né. O Momo tá dizendo que ele vai conseguir, que ele tem que defender aí, e eles confiam no Momo, eles estão lá de boa sentados, sabe. Você ainda tem um pequeno detalhe do Zoro ali comentando do Momo, né. Manda ver, Momo. Um negócio assim e tal. Você vê como que ele tá orgulhoso do Momo, tá, perante aquela situação, né. Tem aquela relaçãozinha, né, do Momo Noski com o Zoro em relação à espada e tal. E o Zoro tá orgulhoso do filhote dele ali, enfrentando um mirante. E a gente ainda tem a pequena nuance da postura, da atitude que eles estão tendo perante aquilo. Eles não estão olhando o Momo, respeitando a vez do Momo sério, de braço cruzado. Eles estão sentados, de boa, relaxando, rindo. O Luffy tá comendo um espetinho, sabe. Não só porque eles confiam no Momo, e tem certeza que não precisam se envolver, que não precisam se preocupar. Ao mesmo tempo, tem um detalhe de que eles estão perante um almirante e eles estão muito de boa, sabe, com um clima muito leve perante um fucking almirante. Você vê como eles evoluíram, né. E, além disso, retratando o fato de que eles ainda estão festejando, eles estão descansando. Ou seja, o desejo do Momo de proteger o descanso e a festa não foi realmente afetado porque, mesmo assistindo, eles estão de boa ali, curtindo o momento do festival, né. Estão rindo, estão aproveitando enquanto confiam no Momo pra protagonizar aquela batalha. Daí o Jinbei ainda comenta sobre a questão do haki, né, que eles sentiram no Natal no momento também, aquele haki poderoso. E a gente encerra com um sorrisão do Luffy, né. De quem será esse haki? E o Luffy, super feliz, comenta, hum, minha familiar, acho que alguém me vem à mente. E o capítulo fecha. Perfeito. Olha que lindo, cara. Olha que desfecho maravilhoso pra esse capítulo. Pra esse capítulo e pra essa situação, né, pra essa batalha em si que tava se desenvolvendo com o almirante ali. O gado verde não apresentou uma ameaça, mas ele trouxe muita virtude pra esse momento na cena. E tudo isso em um quadrinho. Dois, né, incluindo o sorriso do Luffy ali. O Oda conseguiu transpor tudo isso pra gente em pouquíssimos balões num espaço de meia página ali. Isso é uma coisa que a gente traz à tona de vez em quando, né, que a gente vira e mexe e relembra essa qualidade de One Piece. Como que o mangá é otimizado, cara. O Oda não desperdiça página, ele não desperdiça balões. Ele aproveita muito bem o espaço que ele tem e em pouquíssimos quadrinhos ele transmite tanta coisa. E é tanta coisa honesta, sabe? Não é uma coisa que ficou empurrada ou forçada pra caber naquele momento. O Oda é um roteirista muito bom, cara. Com uma simples cena, uma cena tão singela como essa, ele transmite algo muito honesto, muito sincero e que cativa cada fã de One Piece no mundo, cara. É impossível você não sentir isso. Um ótimo exemplo disso é aquele que a gente sempre traz do Sr. Pink. O cara da tripulação do Doflamingo, que é um personagem qualquer que ninguém liga, ele não só é um personagem irrelevante como é um personagem particularmente desgostável, né? Porque ele tá do lado vilão, né? Ele tá se posicionando contra o seu papel de palha, contra o nosso objetivo de salvar aquela ilha. Então é um personagem que naturalmente já cai do outro lado. Ele ainda é um personagem muito esquisito, né? Se veste estranho. Então dá até uma estranheza, né? Um desgosto pela figura dele e tal. E o Oda converte todo esse cenário em um personagem extremamente respeitável, muito gostável e que mesmo que seja o vilão, a gente tem admiração por aquela figura em um total de um capítulo. Vira completamente, inverte, né? Toda a imagem que a gente tem daquele personagem com uma mísera historinha de um flashback. E novamente, muito simples, muito singelo, sem ficar carregando muito diálogo, sem ficar estendendo muito contexto. Simples, direto e extremamente funcional. Pra mim é isso. Esse capítulo entregou tudo que a gente mais gosta de One Piece. o lado de informações que carregam o andamento do mundo, o world building e todos os pontos que sustentam o plot misterioso de One Piece, como o Poneglyph, com a Robin, com o Pluton, com os foreshadows e essa escrita de longo, muito longo prazo que o One Piece tem. O hypezão bruto do Shanks prevalecendo. Uma integridade extremamente respeitável do Moronosuke. Essa essência do personagem transparecendo através de uma lógica muito palpável que a gente se identifica. E essa coisa linda que foi essa última página. Em dois quadrinhos a gente tem ali o pequeno twistzinho, o parecer deles perante a situação, a confiança que os personagens têm no outro, a relação que eles têm fica muito em evidência e aquele sorrisão do Luffy perfeito com a essência do personagem perfeita fazendo uma pequena elogia ao Shanks ali e fechar o capítulo. Cara, só faltou uma cena extremamente impactante e chorável pra fechar toda a essência de One Piece em um capítulo. Porque de resto, tá muito bem sintetizado ali, mano, os sentimentos que a gente tem com One Piece nesse pequeno capítulo. Que lindo, cara. Esse capítulo é muito bom. Eu tô apaixonado por essa última página, cara. Muito boa. É impressionante como que o Oda tem um quadrinho ali só pra mostrar uma coisinha, só pra passar uma pequena informação e ele nunca desenha de qualquer jeito e faz da boca pra fora, por assim dizer. Ele vai fazer de um jeito poético, vai fazer de um jeito que demonstra a personalidade do personagem, vai fazer de um jeito que quer dizer alguma coisa. É incrível, cara. É muito bom. Meu Deus, que mangá sensacional. Enfim, cara, essa essência, essa simplicidade, essa honestidade que o One Piece transparece nos quadrinhos mais singelos possíveis. É uma das coisas que eu mais sou apaixonado em One Piece. Esse capítulo fez mais uma vez, fez mais uma vez e tô feliz, é isso. Bom, galerinha, eu acho que daqui pra frente o Oda não vai parar. Eu acho que esse ritmo só vai acelerando cada vez mais. Quer dizer, eu espero que não o mangá ficando mais rápido, mas essa corrida pra reta final em si vai trazendo cada vez mais revelação, vai trazendo cada vez mais bomba uma em cima da outra. Eu acho que vai engatar muito bem, sabe, daqui pra frente. Então eu espero que dê muito o que falar, tem muita coisa em aberto, não sei se vocês sentem isso, mas pra mim, pra um mangá que tá na reta final, tem muita coisa em aberto e ele não para de abrir mais. Então eu tô torcendo pra tudo concatenar, é por isso que eu acho que vai ter muita informação por capítulo. Eu acho que vai ser tudo muito concatenado, tudo muito interligado a partir de agora e vai juntar muito bem pra encaminhar, né, pra esses últimos arcos aí. Então eu espero que o One Piece dê o que falar e que eu traga cada vez mais vídeos aqui pra gente trocar uma ideia. Ai, gente, mas é isso, é isso. Eu vou ficando por aqui por agora. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se não conhece o canal, se inscreve, se não me conhece, muito prazer. E aquele beijão especial para os membros passando aí embaixo como sempre. Se você não é membro, cogite ser, principalmente pra me dar uma ajudinha com o canal, mas de vez em quando você ainda ganha uma pergunta sua ali, daqui e ali, e um conteúdo extra no final de vídeo, assim, só pra dar um agradinho. Mas é isso aí, gente. Um abraço pra todos vocês, até a próxima e valeu!